Olá, aqui é o Ron Good. Nós somos uma co-operação multinacional especializada na indústria de cadeir e hospitalidade com experiência de mais de 15 anos. Para todos os seus necessários de restaurante, no nosso canal, muitas soluções para você. Seguem-nos agora. Conjunto de móveis de loja gourmet. O mobiliário de jantar elegante e personalizado dá ao restaurante uma grande imagem e faz com que todos sintam que o restaurante está a servir todos com muito cuidado e está a pensar do ponto de vista do consumidor. Pelo que fará um grande negócio. Conjunto de mesa de sofá de restaurante Premium Western. Esta é uma era de partilha da internet e se o seu estilo de restaurante for muito pessoal. Espalhar-se a online. O que equivale a fazer publicidade ao restaurante e atrairá mais clientes para vir e gastar dinheiro. Conjunto de mesa e cadeira montado na parede. Este é um momento em que todos estão mais na moda. Por isso é necessário usar mobília elegante e bonita. Porque todos irão certamente escolher o restaurante certo para o seu gosto passar primeiro. Afinal, o público é avesso ao novo A. Se você está interessado em nosso vídeo, lembre-se de seguir nos acompanhando. Ranggup, mais do que 4,500 restaurantes. Nós vamos sempre surpresar vocês. Até a próxima.